E realmente fizemos muito nos últimos 30 anos. Porém, depois de tudo isto, ainda nos encontramos na escuridão do exílio. A chave para impulsionar a era messiânica é o movimento Benenoa. Por durante dois mil anos, os povos perseguiram o povo judeu. Em cada geração, estavam sobre nós para nos destruir. Hoje, os fatos mudaram. Eles continuam perseguindo, mas de uma outra forma. Milhares de gentios em todo o mundo buscam com muita sede o Deus de Israel. No plano religioso, o mundo também sofrerá uma transformação e, na linguagem do profeta Sofonias, transformarei os povos para servirem a Deus. Em condição do exílio de Jesus, a irmã do exílio do exílio, Ele diz que não se asalha que o exílio, e não se procura de uma pessoa, e não se procura de uma pessoa para outra pessoa, e não se acalmão do exílio. O Rebbe nos avisou que já estamos na era messiânica. Maimoni descreve que no momento que o Mashiach se levantar, todos os povos retornarão à religião verdadeira. Rabenu Nissim escreve, futuramente, todos os povos voltarão para a nossa fé, com todos os detalhes das mitzvot. Amém. 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 A CIDADE NOE O processo se iniciou e em breve toda a humanidade será Benei-Noah. Você pode agilizar esse processo.